Após tirar o ESG da sua tese de investimentos, a BlackRock acumulou um recorde de ativos sob gestão. Será que tem relação com essa nova tese? É isso que a gente vai entender hoje. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Helena Sakaia, sou editora do Green Business Post e hoje você vai entender a relação dessa tese nova deste ano da BlackRock com seus resultados recordes. Será que tem a ver com tirar o ESG da sua tese? Então vamos lá. Se é esse tipo de conteúdo que você busca, já curte e se inscreve no canal para se manter atualizado sobre gestão de ESG. Então sigam-me os conscientes. Vamos entender a trajetória da BlackRock com o ESG. Eu vou falar de forma resumida porque eu já fiz vídeos mais aprofundados sobre o que veio acontecendo e eu vou deixar na descrição para vocês. Eu sempre coloco os conteúdos relacionados e citados aqui no vídeo. Mas resumidamente, a BlackRock foi a principal gestora que alavancou o ESG no mundo. Em 2020 ela falou que vai adotar ESG e aí como ela é a maior gestora de ativos, então tem muitas pessoas que colocam dinheiro nela e muitas empresas que ela coloca dinheiro, então ela acaba influenciando essas empresas, essa onda aí de pautas. E aí a pauta ESG entrou e entrou feio e forte por causa da BlackRock. Só que aí o que veio acontecendo, né? Começaram a aparecer nas notícias, foram meio que escandalosas aí de adoção de pautas ESG. Só que aí o resultado não foi bom, né? Os resultados foram horríveis. É por isso que foram tão horríveis que viraram escândalos assim, né? Tão grotescas, né? Que foram. E aí foi, esse foi um dos motivos de eu escrever o meu livro, né? Sobre esse tipo de, da execução, né? Na falha de execução que as empresas estavam, estão tendo ainda, né? Então, e é exatamente esse um dos motivos do resultado, né? Desses problemas do ESG que a gente vai comentar hoje. E aí, com esses resultados, né? Nas notícias negativos, né? Das pautas ESG implementadas, mas colhendo impactos negativos, né? E resultados negativos, ou seja, greenwashing, né? Pode adotar a pauta, mas se você não atingiu o impacto que devia ocorrer, o impacto positivo que devia ocorrer, é greenwashing. Então, as empresas estão cometendo greenwashing por, né? Por, a maior parte é por incompetência mesmo, né? E aí, eu escrevi um livro, né? De tantas notícias que eu vi, eu falei assim, não é possível, né? As empresas precisam aprender a executar isso aí, e aí causar o impacto desejado, o impacto positivo. Então, eu acabei escrevendo aí cinco casos de fracasso do ESG, né? Mostrando a falha na execução e como deveria executar. E um caso bônus de sucesso, né? Então, se vocês quiserem se aprofundar nesse estudo, basta ler o livro, que eu vou deixar aqui na descrição. Continuando. Com essas falhas, né? Aparecendo nas notícias de forma escandalosa. Então, foram aí bem grandes, né? O mundo inteiro acompanhando. Então, quem, se o mundo inteiro está acompanhando, os investidores também estão, as empresas também estão, e a BlackRock também está. E qual que é a da BlackRock? A BlackRock, ela é a maior gestora de ativos do mundo. Então, ela tem um alvo enorme nas costas. As pessoas todas estão acompanhando o que ela está fazendo. E elas cobram, né? Quem coloca dinheiro nela, cobra ela. E fala assim, o que está acontecendo esse negócio aí? Por que não está colhendo o resultado, já que a pauta é maravilhosa? O resultado tem que ser maravilhoso também. O que é esses erros muito grotescos que estão acontecendo, né? E aí, começou a pressionar a BlackRock. E aí, outras formas de pressão. Então, como esses resultados negativos começaram a surgir, muitos negativos, governos, acionistas, começaram a não querer mais as pautas ESG, porque elas começaram a estar relacionadas a resultados negativos. Então, começaram a boicotar, não queriam colocar mais dinheiro na BlackRock. A BlackRock começou a ter perda de bilhões de dólares que ela devia ter recebido. E foram boicotados, né? Foi boicotada. Por causa da pauta ESG. E aí, antes de lançar o relator deste ano, o Larry Fink, o presidente da BlackRock, ele se mostrou, né? Muito cansado do ESG. Tão cansado que ele falou que ele não ia mais falar de ESG. Não ia falar a palavra ESG. Porque ele falou que estava muito politizado. Estava uma cobrança excessiva nele. E, seja aí, né? Política de direita, política esquerda. Ele falou que, né? No jeito que ele falou, dá para entender que nunca nada é suficiente. Seja para um lado, seja para o outro. Então, ele cansou. E, enfim, eu acho que não é só isso, né? Eu acho que os boicotes, né? As cobranças dos investidores foram muito fortes. E essa foi uma forma dele, acho que sim, né? De desabafar. E aí, o que aconteceu? Esse ano, em 2024, a BlackRock lançou sua tese de investimento do ano. E no relatório que eu mostrei no vídeo que eu fiz, ele não menciona a ESG. foi uma surpresa, assim, né? Não tem a palavra ESG. Não tinha a palavra mudança climática que o Larry Fink vivia falando. E mesmo ele falando que ele iria continuar com essas políticas, a gente percebeu que estava bem diferente porque no relatório não tinha menção. Então, quando eu vi o relatório, eu pensei, eu acho que não é bem assim. Ele fala que vai continuar, mas o relatório nem menciona. E ele ficou... E aí, a... O foco principal da tese da BlackRock esse ano foi resiliência financeira. Ou seja, ao invés de querer cobrar as empresas de adotar pautas ESG, eles começaram a ver... a avaliar risco, né? Vê a estatística. Onde eu vou perder menos, ganhar mais, né? O risco de eu perder, risco de eu ganhar, em vez de pautas ESG, que eu não sei se vão executar direito e vão ganhar, vão trazer resultados. Essa é a crítica do... É uma grande crítica do ESG, né? A cobrança excessiva, o compliance excessivo, ao invés... e em detrimento do resultado. Em detrimento de realmente ter o resultado acontecendo. E muitas vezes, as empresas, elas adotam a pauta. Só que aí não saibam executar. Execução é difícil. Execução não é pra qualquer um. Execução precisa de maestria. E aí, como na maioria que tem, e, enfim, não colheram os resultados e greenwashing, gente. Quando não tem um impacto positivo, é greenwashing, tá? Pode adotar a pauta mais linda que for. É aquela frase, né? De boas intenções, até o diabo vive, não é? De boas intenções. A pauta são boas intenções, mas você precisa saber executar. Então, muitas vezes, não é porque a empresa, ela é, ó, ela não quer. Ela adota, mas ela, né, é incompetente. Infelizmente, é incompetente. E aí, a empresa é incompetente. Aqueles que cobram são incompetentes. E aí, o resultado é o quê? Incompetência mesmo. Pior ainda, é incompetência ao quadrado. Então, desse cenário e de boicotes e de pressões, a BlackRock, ela, o Larry Fink falou que ele iria, ele iria seguir o que o mercado estava querendo, né, os acionistas estavam querendo. E aí, saiu esse relatório. Então, foi isso que os acionistas queriam. foco em resiliência financeira, análise de risco, como sempre foi feito, né, com o investimento tradicional, sempre foi assim. Então, eles meio que deram um passo para trás para voltar aí com toda a força aí no seu, na forma que eles sabem fazer de investimento. E aí, o que aconteceu? Aí, eu vou mostrar a notícia para vocês. Saiu na, eu estou aqui na Financial Times, deixa eu colocar em português para vocês. Vocês verem? Então, está aqui, ativo sobre gestão da BlackRock atinge recorde de 11,5 trilhões de dólares. É a primeira vez que ela atinge um valor acima de 11 trilhões de dólares de ativo sobre gestão, né, e isso é bem significativo. Ela já é a maior. E ainda, ela tem um recorde de, um aumento recorde da quantidade de ativos que ela gera. Então, algo mudou, né? Acho que os boicotes devem ter parado, provavelmente, não é mesmo? Para aumentar trilhão, né? Eu acho que essa mudança de tese, essa forma que eles mudaram, né? De ficar cobrando, né? E, enfim, e aí você vê que eu só estou vendo, né? Estou vendo o resultado, que é o que importa, né? Em ESG, o que importa é o resultado, ou seja, o impacto ocorrer. E aí, a BlackRock, o impacto que ela tem que causar é trazer retorno para as suas empresas. E como ela, ela atingiu um valor alto de ativos em gestão, isso significa o quê? Que muitos investidores estão acreditando nela, estão colocando dinheiro nela. Por quê? Porque ela começou a dar resultado, não é? se ela começa a dar resultados em que pessoas começam a querer colocar dinheiro nela, porque ela está ficando confiável de volta. Então, isso é um movimento que a gente tem que entender. É um movimento, BlackRock está aumentando os ativos dela, então ela mudou realmente a tese. Então, ela começou a ter resultados, então as acionistas começaram a colocar dinheiro de investimento nela. Então, você vê que essa pauta SG, ela estava sendo feita de forma errada. e realmente existe essa relação entre a mudança de tese, tirando o SG e colocando em foco a resiliência financeira, com os atuais resultados da BlackRock. E aí, por que a gente acompanha a BlackRock? Ela é a maior do mundo, ela é a gestora de investimento maior do mundo. O SG foi criado para isso, para engajar o setor financeiro, e não fizeram direito. A forma de se fazer é essencial. Como você vai fazer? A execução é totalmente... É igual quando você fala com alguém, quando a pessoa vem falar para você de um jeito, sabe? Ríspido, seco, grosso, é diferente de uma pessoa que vem educada, calma, acolhedora. Aí você responde de uma forma diferente, correto? O resultado vai ser diferente, não vai? Exatamente a mesma coisa. Então, eu acredito que... E a gente não vê as pessoas falando sobre isso. Aqui a gente acompanha bastante a BlackRock. É muito importante acompanhar esses grandes, porque os grandes têm resultados, eles são grandes porque eles obtêm grandes resultados, e aí as pessoas têm que acompanhar para ver como ela está acertando, o que ela está fazendo para aprender, as pessoas acompanham para aprender, as pessoas acompanham porque elas colocaram dinheiro, ou as organizações acompanham porque elas querem receber investimento, então ela quer saber o que a BlackRock está demandando para eu poder receber investimento. Então, tem todo esse movimento. E no Brasil, aí fica uma informação aí para vocês, do backstage aqui do ESG. Aqui no Brasil, eu vejo aí um movimento que está faltando acompanhar a BlackRock, está faltando, saiu notícia dela, está faltando ter humildade para ver os resultados que estão acontecendo em torno da BlackRock. Então, eu vejo aí em eventos, entidades representativas, seja do mundo financeiro, seja não, seja de empresas, elas não estão acompanhando a BlackRock, não dão importância para a BlackRock, não dão importância, eu sei, porque eu mando perguntas e eles pulam a minha pergunta e respondem de outros. Então, quer dizer que a BlackRock não é importante responder e nem saber sobre elas, nem sabem, então, entendeu? Eles não estão acompanhando a BlackRock, não dão importância para a BlackRock, ignoram a BlackRock, porque eles querem fazer de outro jeito, o que eles têm direito, claro, mas eu vejo como falta de humildade você não acompanhar uma gestora, a maior gestora de ativos do mundo e entender o que ela está fazendo para obter esses grandes resultados, esses recordes de resultado. Eu acho que é uma falta de humildade, no mínimo, e aí por isso que a gente traz esse conteúdo que não está sendo abordado por ninguém, e aí essa é a nossa responsabilidade social com vocês, compartilhar uma visão diferente do que está no mercado. Então, se esse conteúdo te agregou de alguma forma, já curte e compartilha com quem possa se beneficiar. Se você tem uma outra visão, se você tem outros dados, informações, deixa aqui nos comentários para eu saber, para eu conhecer mais, do que vocês estão pensando, e não se esquece de se inscrever na newsletter, que nem sempre a rede social é que notifica todo mundo, e aí por e-mail fica mais certeiro. Não é mesmo? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, Green Business Post, impactos responsáveis para comunidades sustentáveis.